Oi pessoal, esse material aqui um colega meu me deu para me extrair o imã de pesca de tesouro magnético caseiro com neovinho para pesca magnética pessoal. Eu me deu esse material todo aqui, eu vou desmontar esse material e com esse material eu vou fazer um imã de neodinho para pesca magnética pessoal. Vocês me aguardem aí, com esse material eu vou fazer um imã excelente de neodinho viu, é um super imã que vai pegar tudo viu. Aguardem aí, é breve viu. Oi pessoal, esse material aqui um colega meu me deu para me extrair o imã de pesca de tesouro magnético caseiro com neodinho para pesca magnética pessoal. Ele me deu esse material todo aqui, eu vou desmontar esse material e com esse material eu vou fazer um imã de neodinho para pesca magnética pessoal. Vocês me aguardem aí, com esse material eu vou fazer um imã excelente de neodinho viu. Neodinho, neodinho viu. É um super imã que vai pegar tudo viu. Aguardem aí. É breve viu. Meus amigos. Um amigo meu tinha isso aqui em casa que ele conserta o computador. Aí ele disse que dentro desses HD tem neodinho. Esse neodinho é para você que gosta de pesca magnética viu. Você faz um caso, uma pesca magnética, uma imã caseira para pesca magnética viu. Com esse material. Vou desmontá-lo um por um e tirar o material que eu preciso que é o neodinho. Eu já aguardo viu. Próximas edições.